Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Fique por dentro a partir de agora do que acontece na Universidade Federal do Paraná. A tarde de quinta-feira representa o marco entre a Reitoria e os funcionários da FUNPAR que trabalham no Hospital de Clínicas. A assinatura do acordo coletivo com a FUNPAR representa uma negociação entre a Reitoria, Hospital de Clínicas e o Sindicato da Categoria, que engloba quase mil funcionários. O acordo estabelece o maior pacote de reajuste de salários e benefícios que os funcionários já tiveram. Eu acho que efetivamente é um dia importante para o nosso aniversário porque a gente está firmando aquilo que é. Não são palavras da administração, mas do próprio sindicato. O melhor acordo coletivo para os trabalhadores da FUNPAR de todos os tempos. A gente está fazendo um reajuste de 4%, o que significa um percentual de 236% acima da inflação. A gente está aumentando em 8% o varealimentação. A gente está aumentando o auxílio creche. Nós estamos aumentando em 7,72% a base de cálculo do adicional de insalubridade, que é particularmente importante para quem está dentro do hospital. A gente está mudando a base do desconto do vale alimentação, que também na prática faz com que os ganhos dos trabalhadores sejam até mais expressivos do que no reajuste de 4%. De modo que os ganhos do pessoal FUNPAR nesse acordo são muito expressivos. E isso apenas reflete uma coisa. O reconhecimento que essa administração tem, que esse é um pessoal que durante muito tempo foi desprestigiado do ponto de vista salarial. A recomposição deles ficou abaixo do pessoal reitoria, o pessoal estatutário. Agora temos também o pessoal Ibser. E a administração tem que fazer todo o possível para valorizar esse pessoal, que particularmente no hospital de clínicas compõe aquilo que nós chamamos da história desse hospital. A gerente administrativa do HC enfatiza que o acordo foi baseado no respeito e confiança com as pessoas e que mantém o compromisso do hospital em reduzir a defasagem salarial dos funcionários. Esse processo de respeito entre as pessoas foi fundamental para a gente chegar a um acordo coletivo desse. Para o superintendente da FUNPAR, o objetivo foi buscar melhorias nas condições de trabalho dos funcionários e ao mesmo tempo auxiliar o serviço público do HC e da UFPR. É uma ação coletiva. Todas as partes e muito interessante ver também os funcionários FUNPAR que estão lotados no HC e na maternidade lutando e querendo a melhoria do seu serviço, a sua qualidade também de ambiente de trabalho. Para os funcionários, a qualidade do acordo representou, entre outras melhorias, a redução do desconto do vale alimentação em folha, um pedido antigo da categoria. Nesse sentido, a negociação com as partes envolvidas foi facilitada pelo ótimo diálogo que tiveram com a reitoria desde o início. O acordo coletivo que a gente tem visto, que a categoria não tem alcançado só mesmo a inflação, que é 1,69, então para nós foi um ganho bem considerável. Uma coisa que foi bem importante, que a gente tem tentado há muito tempo, e agora nesse acordo que a gente conseguiu, foi o desconto no vale alimentação. Agora, antes o meu desconto vinha de R$ 90, agora vai ter um desconto só de R$ 32, Então, também isso vai somar no salário. Então, eu acho que essa comissão obreira que a gente teve do HC foi muito importante também nesse acordo. O amadurecimento da classe trabalhadora, da FUNPAR, também contou muito. E um sindicato também, que representa de fato os trabalhadores. O Teatro da Reitoria recebeu uma convidada especial. Nanette Konig é uma sobrevivente do Holocausto e foi convidada para vir a Curitiba pelo setor de educação da UFR e pelo projeto Aprendendo a Conviver. Um povo que esquece sua história é destinado a repeti-la. Foi uma das primeiras frases que Nanette Blitz Konig, sobrevivente do Holocausto, citou em seu discurso durante uma palestra no Teatro da Reitoria. Nanette nasceu na Holanda e vive no Brasil desde a década de 50. Em 2015, publicou o livro Eu Sobrevivi ao Holocausto, contando a sua história. Ela viveu em um dos campos de concentração europeus durante a Segunda Guerra Mundial, em Bergen-Belsen. Ela também conheceu uma das personagens mais famosas desse período. A jovem Anne Frank foi sua amiga na escola. Jamais esquecerei nosso encontro emocionante. Quando encontrei a Anne em Bergen-Belsen, em fevereiro de 1945, ela temia de frio, estava embrulhado, um cobertor, porque não aguenta mais a sua roupa cheia de poelhos. E estava completamente debilitada. Isto foi mais ou menos um mês antes do falecimento dela. Ela me contou sobre Auschwitz, escuro no dirige, e também falou sobre um diário que queria usar com base para escrever o livro depois da guerra. Após a ocupação nazista, em 1940, a vida dos judeus na Holanda mudou radicalmente. Oprimidos pela supremacia racial nazista, os judeus foram perseguidos, e muitos destinados para os campos de concentração. Nanette foi uma delas. Com o fim da guerra, se tornou a única sobrevivente de sua família. Hoje, ela relembra sua história para reforçar a importância dos direitos humanos. Eu faço isso porque eu acho que é uma história que tem que ser sabida e conhecida. Em nome daqueles que não sobreviveram, em lembrança deles. Porque é algo que jamais pode acontecer com nenhuma minoria. Não só os judeus. Outros também não. O holocausto teve milhões de vítimas, e mesmo os historiadores não conseguem chegar em um consenso. Porém, estima-se que entre 5 a 6 milhões de judeus foram assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, falar sobre o holocausto é necessário, mas não é uma tarefa fácil. Vocês ouviram ela falar das coisas mais horríveis, que um ser humano pode ser submetido com toda calma, mas, pode-me crer, é o sacrifício que ela faz com isso. Ela, eu estou delatando, mas ela, da privacidade do nosso quarto, às vezes, chora nas minhas obras com essas lembranças. É por isso que eu admiro essa mulher com uma tremenda admiração. Para que esse capítulo da história não seja esquecido, Nanete segue compartilhando suas memórias. Com o teatro da reitoria cheio, muitos querem escutá-la. Não basta dizer holocausto nunca mais. Temos de assumir a nossa cota de responsabilidade, elegendo políticos que estejam compromissados com a democracia e com direitos humanos. Mas também devemos assumir nosso dia a dia com a postura de respeito e tolerância. Deveremos ser conscientes das consequências econômicas e sociais que foram as principais causas do holocausto e reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais para agir. O preço de liberdade é a constante de vigilância. No final, Nanete deixa uma mensagem. Eles são tolerantes, porque a intolerância é muitas vezes porque um não sabe quem é o outro e não pergunta quem é você e de onde você é. Essa é a intolerância de não saber, não interessar. Eu não gosto dele. Isso não pode. Você pode assistir a íntegra da palestra em nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Os residentes de medicina veterinária vão estar ainda mais próximos da comunidade. A Universidade Federal do Paraná e a Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba firmaram uma cooperação técnica com esse objetivo. O acordo prevê que os residentes do curso promovam a saúde das pessoas e dos animais por meio de avaliações de interação em comunidades vulneráveis da cidade. As atividades fazem parte da medicina veterinária legal, nova área de especialização que reúne várias áreas de conhecimento médico para a promoção do bem-estar humano e animal. A meta é atender cerca de 5 mil animais ainda esse ano. Na sexta passada, teve evento na UFPR e no Setor Litoral sobre a gestão de políticas culturais. O Setor Litoral em Matinhos recebeu o Simpósio de Gestão e Políticas Culturais do Litoral do Paraná. O evento faz parte da programação do Circuito Cultura e Arte da UFPR, que visa a abertura de novos espaços para aprendizagem, discussão e apreciação artístico-cultural. Para o pró-reitor de extensão em cultura, Leandro Gosdorf, o simpósio realizado no litoral é importante para estabelecer um diálogo com a comunidade local e fazer um reconhecimento das políticas voltadas para a cultura nas cidades litorâneas. O papel que a Federal tem tido aqui no litoral, em Matinhos, Paranaguá, em todos os municípios, de aproximação a partir dos projetos de extensão com a cultura, propicia um diagnóstico, propicia um empoderamento da sociedade civil para pensar políticas culturais. A professora e coordenadora Carla Ruschmann, do Setor Litoral, fez parte da discussão sobre as políticas culturais. Ela ressalta a importância do poder público em participar desse debate e vê o circuito como uma aproximação entre a UFPR e a população do litoral. A ideia nossa é ampliar o leque de possibilidades de apreciação artística da população que mora aqui e dos que nos estão visitando. É possibilitar também um turismo mais cultural e não só de sol e praia aqui de Matinhos, porque nós temos uma população grande que mora aqui, que circula por aqui. Incentivar, sobretudo a partir do simpósio, que as autoridades possam dar oportunidade de criar centros culturais, teatros, cinemas e dar a importância que a cultura tanto merece na região. O diretor do Setor Litoral, Renato Boquíquio, também participou do debate e para ele é importante pensar as políticas voltadas à cultura a longo prazo. Renato vê o circuito como oportunidade de chamar atenção nas autoridades para a cultura do litoral e defende a capacidade da universidade de proporcionar o diálogo com a população local, visando a melhoria dos processos. Força muito grande de atuação de docentes, técnicos e estudantes aqui do Setor Litoral por abraçar a ideia e entender que esse circuito, ele traz elementos fundamentais de diálogo com a comunidade do litoral. Há uma simbologia, eu acho que muito importante, dessa aproximação com a comunidade do litoral que é próprio daquilo que traz o Setor Litoral aqui para a região. O circuito também contou com palestras voltadas para pesquisa em cultura e a exposição artística a deuses que dançam. Ela é resultado de um trabalho acadêmico e o principal objetivo é proporcionar conhecimento sobre cultura e religiosidade afro-brasileira. Para isso, a gente escolheu o candomblé e a forma de representação, os orixás principais do candomblé que vêm vestidos com as suas roupas características, com a sua indumentária, as suas ferramentas ou paramentas que a gente está descrevendo como os símbolos que fazem parte da exposição, para poder informar um pouco mais sobre o que é essa cultura e essa religiosidade. Camila é estudante do Setor Litoral e escolheu o candomblé como tema da exposição por fazer parte da religião e acreditar no candomblé como expressão muito rica da cultura afro-brasileira. O candomblé é uma religião cheia de riquezas e, infelizmente, ele é muito mal visto, ele é muito discriminado, demonizado até, então a intenção era trazer a beleza e toda a riqueza cultural do candomblé para que acabasse um pouco, tentar diminuir um pouco dessa problemática que a gente encontra em cima da religiosidade e agregando arte e cultura. Foi lançado nesta semana pela PROEC um plano institucional de cultura que prevê uma série de ações por parte da universidade nessa área. O lançamento do plano aconteceu no Departamento de Artes da universidade na noite de quinta-feira e reuniu a comunidade acadêmica em torno de um tema central, a percepção da cultura na instituição. O lançamento contou com a apresentação musical do Laboratório de Música Antiga e também uma intervenção de dança da companhia Tessera. O plano prevê a visita de uma caravana da cultura aos 11 setores que fazem parte da universidade, com apresentações artísticas e outras intervenções. A ideia é reunir informações e contribuições para construir ações de maneira coletiva e fomentar a arte na UFPR. A expectativa é que essas atividades já comecem no segundo semestre desse ano. Nós temos que pensar na pluralidade, na diversidade da nossa comunidade. E por isso é importante a gente visitar todos os nossos setores, dialogar com todos os estudantes, técnicos, docentes, para pensar o que é cultura para eles, o que eles querem para o futuro, no que a gente pode melhorar a vida cotidiana dentro da universidade por meio da cultura. Vai ser uma construção gradual e que vai buscar ouvir todo mundo. Mas ao final desse processo, que a universidade esteja em melhores condições, mais encorpada para poder liderar um processo de valorização da cultura, tal como esse nosso tempo merece. O lançamento do plano contou com a participação do SACOD, Setor de Artes, Comunicação e Design, que seguirá contribuindo na organização das atividades. No SACOD, atuamos no amplo campo de cultura, pensando novamente contra aqui a cultura híbrida, sem fachar apenas ao ensino autor. Mas a cultura híbrida engloba tanto as manifestações populares, as eruditas e os meios de comunicação maciços, como processos de percepção e apropriação simbólica. O projeto é um estudo de longo prazo e prevê, além da visita aos setores da universidade, também o levantamento da percepção da comunidade interna e externa à UFPR, que poderá opinar sobre as expectativas culturais na universidade. O UFPR Notícias já foi para Piracuara para contar sobre a volta da imprensa da UFPR. Essa semana, quem visitou o Parque Gráfico foi o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e os pró-reitores da universidade. Confira como foi. A imprensa da UFPR recebeu a visita do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, da vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz e de pró-reitores da UFPR. A visita marca a volta da imprensa, que depois de um período com as atividades suspensas, retomou os serviços no começo do mês de maio em Piracuara. Essa visita é importante, é uma alegria, é um marco, porque é exatamente o momento em que a imprensa da nossa universidade retoma a pleno vapor e, mais do que isso, até com mais recursos e com mais tecnologia, toda a sua atividade. Eu considero que isso é fundamental e é estratégico para a universidade. A publicação, mesmo nesse tempo, enfim, das publicações digitais, o impresso é alguma coisa que não morreu e não vai morrer. As nossas unidades de ensino e as nossas unidades administrativas vão continuar precisando dessa divulgação, assim como os nossos pós-graduandos, mestrandos e doutorandos. A imprensa oferece serviços gráficos como folders, banners, cartazes, dissertações, entre outros materiais que podem ser encomendados. E agora tem novidades para a comunidade. A gente teve algumas dificuldades de adaptação do espaço, adaptação da construção, da infraestrutura mesmo aqui do local e agora nós estamos plenamente funcionando de novo. Nós também tivemos algumas dificuldades com o contrato terceirizado, a licitação que sofreu uma judicialização entre os concorrentes e isso tudo foi resolvido e agora a gente pode dizer que a imprensa universitária está de volta a serviço da comunidade, de toda a comunidade da UFR e mesmo da comunidade externa. A visita tem como objetivo também divulgar o retorno das atividades de imprensa e o potencial do parque gráfico em Piracuara. Acho que essa visita nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, que ficou tanto tempo parado, praticamente quase que um ano e meio sem poder atender a nossa comunidade. E essa visita tem esse objetivo também. Além de prestigiar os funcionários que trabalham aqui, dá essa divulgação que é importante. Os sofrimentos, produtos e serviços da imprensa da UFR estão disponíveis pelo site www.imprensa.ufpr.br Os sofrimentos velados da sociedade contemporânea é o tema da exposição URU, dos Estudantes de Artes Visuais da UFR. Desenhos, objetos, pinturas e instalações discutem a dualidade entre prazer e dor. A exposição fica aberta até dia 10 de agosto, no Departamento de Artes da UFR. E nesse final de semana tem também ótimos eventos para quem gosta de teatro e música. Ficou interessado? Dá uma olhada na nossa agenda cultural. A Companhia de Teatro Palavração da UFR promove encontro para discutir e fomentar a dramaturgia contemporânea. O Outras Palavras Dramaturgias Contemporâneas em Cena na UFR terá espaço para leituras, debates, performance e apresentação de ideias. O evento faz parte do ciclo de debates de 2018 da Companhia e terá na sexta uma roda de conversa sobre processos de criação e traduções, com o autor Francisco Malman e a professora Ruth Burronovski do Departamento de Letras da Universidade. No sábado, a roda de conversa será com vários autores curitibanos sobre o tema, textos autorais no teatro de grupo. A mediação fica por conta do professor e pró-reitor da Proec, Leandro Gorsdorff. A Companhia de Teatro do Abração apresenta o espetáculo Cartas de uma Boneca Viajante. A peça foi vencedora do troféu Grária Azul como o melhor espetáculo, melhor direção e melhor texto. O espetáculo conta o encontro de um escritor com uma criança que chora por perder sua boneca. Para alegrar a menina, ele inventa histórias dizendo que a boneca está viajando. Essa situação teria acontecido com o escritor Franz Kafka, um ano antes de sua morte. O espetáculo será apresentado no domingo, dia 24, às 16 horas, na sede da Companhia do Abração, com a entrada franca. Na sexta e no sábado, às 20 horas, tem a apresentação da banda Mulamba, no Teatro Paió. A banda é toda composta por mulheres e reforça o protagonismo feminino na música nacional, Com letras que refletem a luta pela igualdade de gênero, a banda convidou outros artistas para os shows. Na sexta, quem divide o palco é a banda Tuyo, de folk futurista, e no sábado, Imperador Sem Teto, que une música, teatro e dança em sua apresentação. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,50. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Agora você fica com as imagens da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná, que fez o concerto em homenagem aos 340 anos de Vivaldi. A apresentação foi na Capela da Reitoria. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! A apresentação foi na Capela da Reitoria. A apresentação foi na Capela da Reitoria. Tempo de Conhecimento da Universidade Federal do Paraná! A apresentação foi na Capela da Rio de Janeiro. Obrigado.